A CIDADE NO BRASIL 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 Sobre a CIDADE NO BRASIL 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 O Atlético Mineiro 63 O Grêmio 60 São Paulo 4 com 58 Em quinto Internacional 51 Em sexto o time do Botafogo Com 50, sétimo Vasco 50 Oitavo Corinthians 47 Em nono Cruzeiro 43 Seguido da Ponte Preta e do Santos O Curitiba é 12 com 42 E Náutico 42 Quem tem 42 pontos Está tranquilo Não pode ficar despreocupado A única preocupação é brigar pela Sul-Americana Já o Flamengo tem 40 Portuguesa 40 Bahia 37 Não pode se dar esse luxo Esporte Palmeiras e Figueirense E Atlético de Goiás Estão lá na zona de rebaixamento E a rodada do Campeonato Brasileiro A próxima será aberta No sábado à tarde E no domingo O Leva para botar aí também para você A próxima rodada do Brasileirão Em sua Série A Só o jogo amanhã Da rodada anterior A próxima será no sábado à tarde Com Palmeiras e Botafogo Dia 3 às 19h30 Cruzeiro e Santos Flamengo e Figueirense Aí no domingo Fecha a rodada Atlético de Goiás e Corinthians Vasco e Esporte Recife São Paulo e Fluminense Jogo importante aí para as pretensões Tanto de São Paulo quanto de Fluminense Náutico Internacional Grêmio e Ponte Preta Português e Bahia Curitiba e Atlético Mineiro Só uma observação O Atlético de Goiás e Corinthians Vão jogar lá no estádio Em Brasília Tá certo? Em Brasília Tá aí então para você Torcedor 34ª rodada Brasileirão 2012 Série A Depois do intervalo Série B Como seja De hoje a noite Obrigado Vamos já já O B B B sehr rápido eegis Para a comprar manudo Banjo Sejam todos os filmes SoltaSmito Pyramine Se inscreva no canal. Money, 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 money Aprenda a prevenir ferimentos e outros acidentes. Acesse www.criançassegura.org.br Brasileiros nos quatro cantos do país estão agindo para combater a dengue. São ações simples, que valem muito, que salvam vidas. O mosquito da dengue se reproduz onde há água parada. Por isso é importante agir e eliminar tudo o que possa se transformar em foco. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Dengue, se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você. TV Piemonte na cobertura das principais matérias esportivas aqui com o Edvão Sequeira. Esporte News de segunda a quinta-feira, a 1h20 da tarde. Você liga também aí, ou melhor, você manda o seu e-mail. Acesse aí o site tvpiemonte.com.br e fique por dentro das informações esportivas. Olha, a TV Piemonte fez uma matéria aí sobre os jogos abertos, sobre os jogos intercolegiais, com aqueles que sempre estiveram aí à frente do nosso esporte aqui em Taberába. O ex-secretário Lula Bocão, o Marlon que está atualmente na Secretaria de Esporte, Lazeiro e Turismo. E o repórter Deviso Almeida trouxe essa matéria para você. Veja aí. O Rafael Souza de Oliveira, onde está acontecendo aí a 21ª edição aí do Intercolegiais. Como vocês podem observar aí, um jogo agora aqui, muita gente participando aí, lembrando aí que são 28 participantes, são 85 jogos até agora. A média de público aí é de 2 mil a 3 mil pessoas todos os dias. Muita gente participando, muita gente vindo aqui. Mostra ali, Fredson, olha, a galera toda ali participando também. O pessoal vindo também participar aqui dessa 21ª jogos aí em Degoléia de Ais. Lembrando que tem o apoio também aí da Celto, o secretário de Esporte também, participando também desse evento, hein? Jogo aí, como vocês podem ver, no momento o jogo de handebol. Vários colegas aqui participando também. E daqui a pouquinho você vai curtir também os jogos aí de futsal, que começa daqui a alguns instantes, hein? TV Piemonte fazendo a cobertura aí do 21º Jogos Intercolegiais aqui de Itaberaba. TV Piemonte, a nossa TV. Bom, gente, estamos aqui no ginásio Rafael Souza de Oliveira. Aqui ao meu lado está o secretário de Esporte aí, o Marlon. Tudo bom, Marlon? Tudo bom, tudo bem aí para quem está ouvindo da sua TV Piemonte aí. Marlon, 21º Intercolegiais, claro que os 21º sempre foi sucesso, responsabilidade enorme esse ano, né? Com certeza, isso é grande, cada ano que passa mais a gente vê a população, a juventude de Itaberaba, de escola do município, do estado e particulares, né? É, querendo interagir nos jogos. Então, os jogos só tem a crescer, cada ano vai crescendo. Hoje, em média, de 3.500 alunos inscritos nos jogos. Então, o ano passado foi 3.000 alunos. Já aumentamos 500 alunos esse ano aí. E com certeza, o ano que vem, vai aumentar mais ainda. A média de hoje são 85 jogos e mais de 28 participantes, né? Isso, são 28 escolas participantes. E até o momento já teve 85 jogos. Como é que você leva aí, sabendo que mais de 3.000 pessoas vêm acompanhando todos os dias o jogo aqui? A gente fica satisfeito com o nosso trabalho, que a gente faz com carinho, voltado para essa juventude, para um trabalho de inclusão social, né? Voltado para as escolas, para a rede municipal particular, né? E para a comunidade de Itaberaba. E a gente conta com algumas pessoas, com um parceiro nosso, que dá esse apoio a gente, como nosso amigo João, que está aqui da Academia Mais Vida. É o Nopar, também que entra com jogos também, sempre ajudando a gente. E também o CETEP, que é um parceiro nosso com a equipe de enfermagem aqui no Dinário de Esportes. Sem essa estrutura, a gente não faz os jogos sozinho. A gente faz com toda essa equipe, com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Esportes. Que o jogo é uma realização do GESOL, do Dinário de Esportes. É uma história feita pelo Dinário de Esportes. Que agora a Secretaria só veio cumprimentar os jogos. Mas sempre foi realizada pelo Dinário de Esportes. E é uma parceria agora com o GESOL, com a Secretaria de Esportes. E a Prefeitura Municipal, né? Nosso Prefeito João Filho, que dá todo o apoio, todo o suporte a gente a realizar os jogos aí. Os jogos terminam domingo, é isso? Termina domingo, em torno de 5 horas da tarde. Isso é mais sábado, já começa as finais. No sábado pela manhã. E vai estender a certeza. A certeza é de casa lotada, né? Com certeza. Até o último jogo aí, você pode cumprir na TV Piemonte aí, que é casa lotada. Tá certo. Se eu bater um papo aqui com o João também. O João que além de ter uma academia também, de malhação também, ele também é um profissional da área. Também é profissional de educação física. João, me diga uma coisa. O que é que tem a importância e o esporte na vida das pessoas? Bom, boa noite a todos os telespectadores aí da TV Piemonte. Parabéns por você estar dando o incentivo de estar cobrindo um evento com a importância tão grande quanto é esse aqui. Jogos abertos, jogos estudantis. De outro lado, também gostaria de parabenizar a equipe aqui do Ginásio Esporte, da Secretaria, pela iniciativa que vem sempre tendo e a forma que vem desenvolvendo esses projetos aqui na cidade. A importância para os jovens hoje é a inclusão que eles têm hoje, tanto social quanto no caso dos jogos estudantis, a forma que ele inclui as pessoas, une os grupos, melhora o relacionamento dessas pessoas. E o incentivo que vem mostrando da importância do esporte para retirar jovens aí de possíveis eventos como drogas e outros eventos que vêm atrapalhar a vida. João, a gente sabe também que hoje fala muito de sedentarismo. Seria também uma maneira de tirar as crianças do sedentarismo? Ah, com certeza. A obesidade infantil é uma praga hoje, é considerada uma praga e que é uma realidade não só em Itaberaba, mas em todo o mundo. O esporte daí vem de encontro, a melhora da qualidade de vida, a recuperação da saúde, principalmente dessas crianças que vêm sofrendo tanto com isso a cada dia. Tá certo. Eu vou convidar aqui agora o antigo secretário para bater um papo conosco. Lula, tudo bom, Lula? Tudo bom. Tudo uma maravilha, né, aqui dentro desse ginásio de esporte aqui, né, com 21 anos de jogos intercolegiais, né? É isso aí. Eu estou falando que eu estava conversando com o Malão. 21 anos e 21º e 21º de sucesso. Então, responsabilidade muito grande para o Malão. Você que acompanhou todos esses anos aí, foi uma batalha, né, Lula? Correto. Na realidade, nós criamos os jogos, né? Esses jogos foram criados em abril de 1990, com 20 alunos. O prefeito, o grande, Vladimir, Vinícius, Goponio, uma turma muito boa, né? Fizemos primeiro um quadrangular de basquete, cinco atletas. No segundo ano, tivemos 45 alunos participando, com participação da escola Maria Bernarda, Neibraga, o time da URBIS e do ginásio. E depois disso, só foi sucesso. Em 1991, fizemos o terceiro Jogos e por aí por diante. Ficamos dois anos, infelizmente, sem realizar os jogos. E agora, a média de participação de alunos é mais de 4 mil alunos. Um sucesso absoluto. São mais de 200 jogos, qualidade, e a gente multiplicando a ação de qualidade de vida, de participação, de igualdade, isso é muito bom. Tá certo aí. Esse aí, pra quem não conhece, é o Lula, antigo secretário de esporte também, por muitos anos. Foram 20 anos comandando aí, comandando esporte aqui em Itaberaba. E é claro que sempre, constantemente, casa cheia. Todos os anos que eu vim acompanhar aqui, sempre foi casa cheia. Tem segredo pra isso, Lula? Não, é a qualidade dos jogos, né? Na realidade, eu vou crescer mais. São 31 anos... Nós estamos aqui no ginásio. E, graças a Deus, Marlon foi aluno com 6 anos de idade. Hoje, Marlon... É o secretário de esporte. Joás foi aluno aos 10, já foi secretário. E vou anunciar pra você, tá vindo de novo aí como secretário de esporte, porque Marlon vai assumir a diretoria de fomento, e iremos reforçar o time. Marlon, por ordem particular, não vai continuar. Mas, o Joás vai estar assumindo como secretário de esporte no município, no próximo ano, reforçando o time. Marlon vai pra diretoria de fomento, e iremos crescer com a Praça do PEC, as avenidas, muitas novidades boas aí, através do governo, construindo um novo tempo. João Filho, né? E o que a gente deve agradecer muito, a Mari Gilza, a Maíra, secretária de educação, toda essa equipe que movimenta o esporte dentro do nosso município. Lula, obrigado pela participação aí, bom jogo pra vocês. Obrigado, eu que agradeço a vocês, a participação de vocês aqui. Sucesso pra TV, que já é um sucesso mundial, né? Que essa TV vai pro mundo. Muito obrigado por estar cobrindo mais um evento no ginásio de esporte, e sucesso absoluto. Muito obrigado. É isso aí. Lembrando, nós estamos aí no 21º, 21º aí, jogos inter-ecologiais, aqui em Itaberaba. TV Piemonte, fazendo a cobertura total, aqui nesses jogos inter-ecologiais aqui em Itaberaba. TV Piemonte, a nossa TV. Ok? Estou de volta aqui na sua TV Piemonte, no Esporte News, e recebendo aqui o pessoal do Karate. Aliás, quero mandar um abraço aí pro Lula, pro Marlon, que fizeram essa matéria aí, nosso amigo Davidson, o repórter da TV Piemonte, que fez essa cobertura, durante os jogos inter-ecologiais, que foi a zona semana passada. De terça a domingo, terminou-se domingo agora, aqui em Itaberaba. E aqui com a gente, o Rafael, campeoníssimo Rafael. Aqui com a gente também o campeonista Toninho. E aqui a filha de Toninho, Manoel, que daqui a pouquinho vai dar boa tarde aqui pra gente. Mas, porém, falar aqui com o nosso diretor. Toninho, tudo bem? Um prazer mais uma vez receber aqui no nosso estúdio. Boa tarde. Boa tarde, presidente. E também todo o pessoal do Piemonte aí. É um prazer ter aqui de novo com vocês pra falar sobre o Karate e sobre o resultado do Campeonato de Ferença. É, antes de mais nada, é bom lembrar que foram duas sequências, dois sábados consecutivos, um em Salvador com a Copa de Nilce de Karate e logo em seguida também o Campeonato de Ferença e Itaberaba participou dos dois e com um bom aproveitamento. Isso, graças a Deus, Edmundo. Realmente, foi duas competições, uma seguida da outra. Isso também facilitou o que os atletas já viram no mesmo ritmo. Isso foi dar continuidade. E, graças a Deus, aquele trabalho de inovação que a gente sempre falava com você, falava da importância, né, como presidente da academia, a gente vem conseguindo fazer isso aí. Hoje já temos atletas formados, como o Rafael, que tem presente já na classe adulta. E o aposta que a gente fez, né, pro programa. Isso, o aposta que a gente fez, fazendo o certo, graças a Deus. Amanhã, também, a gente está praticamente adulto agora, já há 20 anos, né. E a Itaberaba, ele está vindo das classes mirilho, infantil e infanto, com grandes promessas. Por exemplo, do Vitor Hugo, né, do Erwin, do Lucas Brasil, que nem foi para a Ferença de Santana, mas é um atleta que eu tenho certeza que se ele tivesse ido, a chance dele ter subido campeão era muito grande, porque ele já mostrou isso em duas oportunidades, né. Na próxima competição, inclusive, nós vamos procurar facilitar essa ida dele, né, porque o atleta não pode ficar ali fora. E outros atletas aí, tem o Thiago, que trabalha com a TV Pemunha, a gente está aí ajudando, é um atleta também muito... É, promissor. É, ele foi vice-campeão lá e... É, a Itaberaba, ele é um atleta faixa laranja, ele está começando praticamente, né. Já mostra que tem... Como você gosta de treinar, ele falou outro dia que tem treinado duas aulas antes da competição, isso mostra onde tem hoje um grupo grande de renovação que vai ajudar o Caratetanácio a continuar desenvolvendo. É isso, secretário, já que você falou de categoria mirilho, infantilho, juvenilho, essa coisa toda, está aqui seu futuro feminino, né. Sua filha aqui, né, Manoel? Boa tarde, Manoel. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo. Você também pratica Karatê, né? Que faixa? Azul. Faixa azul. E como é que é? Gosta de Karatê ou gosta mais de estudar? Ou gosta dos dois? Os dois. É? E seu pai aqui pega muito no seu pé, não? Não. Não? E aí, com esse futuro aí, né, todo o vestimento de crianças como ela, elas são voltadas sempre direcionadas na educação. Mas nunca esquecendo do esporte, que é também o acesso fortíssimo, né? E diga-se de passagem, você deve ter isso. Isso. Aí, Aline, assim, né, realmente eu não pego isso no pé dela, porque pra mim fica aquela pressão, né? Porque a minha filha tem que ser uma campeã e tal. Eu falo pra ela, a gente já tem que treinar cada tempo, porque educa, porque vai mudar ela a disciplina. Agora, as questões da competição, eu estou deixando por enquanto a cargo dela, né? Se ela quiser competir, ela tem que se dedicar, tem que se amolhar mais. Mas, assim, eu quero que ela tenha um Karatê, mas não pego o rolê de meu pé, não. Agora eu estou demonstrando que quer competir. É, né? Nós outros, só os treinamentos, já começamos os outros. E ela tem que dar uma cena forte, né? Que abrita, né? E ela faz direito, sabe? Ela faz forte, a gente está chamando ela. Júlia já tem que ficar fazendo um pouquinho mais forte. Júlia, um pouquinho, mas não é faz forte. E tem futuro, assim, como uma treina de Katar, principalmente, né? Até a estrutura dela ajuda. Então, já que ela quer agora, a gente vai precisar treinar, para que ela não possa participar aí. E eu espero que participe bem. É verdade. Bom, está aqui também o Rafael. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Tudo bem. Bom, o Rafael é um atleta, eu quero saber falar bem sobre isso, é um atleta que nós apostamos, tanto o professor Rebosa, você e eu, e tem um apoio da ABB, da Associação Atlética Banco do Brasil, que banca a sua mensalidade, é que tem ajudado, mas é um atleta que, de dois, três anos para cá, praticamente, digamos assim, estourou. E hoje, com o pessoal a nível de Bahia, já se tornou pequeno Bahia, pelo menos o que a gente ouviu falar. Não é, Rafael? É, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, treinando o Karate, eu espero que o povo que está me olhando aí, me dê uma ajudinha a mais, que eu acho que eu mereço, que nem o senhor já falou, todos nos já falaram já, estou passando a ser conhecido agora, eu acho que é assim, eu estou até sem palavras um pouco, porque é a primeira vez. Rafael, qual é a idade, Rafael? Tenho 21. 21, da faixa? Marrom. Faixa Marrom. Campeão da Copa de Milso, na semana passada, campeão-feirense recentemente, e tem aí todo o potencial, Toninho, você que... Esse campeão Bahia é o meu sinal, exatamente. Esse campeão é o nosso Copa de Milo, 10 de Caratela, é a Júnior. É, 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 nesse ponto que eu quero pegar, um atleta como ele, com 21 anos de idade, você acha que já está pronto para o brasileiro, ou o brasileiro, quando ele chegar lá, vai servir de base, de experiência, para que ele possa ainda mais ampliar os horizontes? Assim, na verdade, os alunos da Bahia competem pouco em relação com o Atlético de São Paulo, Rio, Minas, Santa Catarina e Brasil, eles são as esportes do Karatê, né? Sim. A Bahia, nesses últimos dois anos, cresceu bastante, vem ficando entre as três melhores no Karatê, então, eu acho que o Rafaelio está na hora de ir para o brasileiro, para, não assim que a gente vai pensar que ele vai para o brasileiro, ele vai conquistar o título. Chega lá, o que está no título. O que é possível, né? Claro. Porque ele não conseguiu isso. Mas, mesmo as dificuldades, mas, porém, para ele ganhar mais experiência, para ele ver o satélite, para ele testar o nível, qual é a capacidade dele. Mas, ele é um atleta que tem muito potencial, porque ele tem uma boa estatura, tem uma boa velocidade, tem um bom porte físico, na categoria dele. Então, é um atleta que, se trabalhar mais, nesse nível de campeão brasileiro, eu creio que ele tem condições, de trazer uma medalha brasileira. Bom, está aí, essa aqui, o pessoal de casa, deve estar acompanhando, uma das medalhas, conquistadas na semana passada, da Tássia de Nilson Carimé, e outro do Campeonato de Ferência, a semana passada. Bom, Rafael, é claro que, a gente também não pode deixar de não falar de estudo. Também está estudando, não é? Estou estudando. Fazendo sério? No primeiro ano agora. Primeiro ano. Estudo em João XXIII. João XXIII. Então, quero fazer uma pena mais uma vez, como fez o nosso Tiago aqui ontem, pedir apoio ao pessoal de casa, ao pessoal das empresas, que continue olhando com carinho, quem sabe, o ano que vem, consiga um patrocínio forte, não é, Tô, da Rafael, para a Emanuele, para os demais atletas, que estão vindo por aí. Então, em outra coisa, a gente vai, eu até falei com o professor Rebouça ontem, sobre isso, estamos praticamente aí, chegando no final do ano, faltam uma ou duas competições ali, para fechar o calendário. Mas o foco principal, lá vai ser o exame de faixa preta, que vai acontecer em Salvador, onde o Cleuber deve participar, não é? E depois a gente volta, o foco aqui vai trabalhar também, com o exame de faixa final de ano, e o festival de Karatê. Isso, o foco realmente é esse negócio, estamos trabalhando com o Cleuber, já o próximo de faixa, ele vai fazer o dia 15 de dezembro, com a primeira missão de Deus, e em seguida, no campeonato, o festival de Karatê, inclusive, nós estamos convidando, algumas mulheres de feira, são para participar, isso é o Rafael, que é a categoria adulto, para dar um brilho maior, a festa, mas ela também, falou que não tinha ninguém, arrumou a alegria para ela. É, é bom, bom, o que é a Chimala ali, não é? Estou preocupado. Foi o nosso Chimala, com a Jardim de Feira, para dar uma... É, fazer o intercâmbio, fazer o intercâmbio, o festival, aliás, o festival, para enriquecer, não é? Exatamente, aliás, o festival, só para quem não sabe, logo no seu início, tinha esse intercâmbio, com barreiras, tinha algumas pessoas que vinham participar aqui, de Açú, de Ipirá, eu me lembro muito bem, e está bom, esse seu convite, veio embora, realmente. Então assim, como nós não temos uma estrutura, não está a dois, está a três, a princípio, vai ficar, as nossas categorias, só interno, porém, para a categoria adulta, tanto na categoria de Rafael, que foi o tipo, um open, um atriz de maio no open, e isso vai trazer mais brilho à festa, as pessoas não poderão ver Rafael lutando, Maio lutando aqui, com adversários de fome, e isso acaba tendo, com algo a mais. Com algo a mais, e dão um brilho maior. E um brilho maior. E lembrando, o que nós estamos com um projeto, um planejamento, não sabemos se vai dar certo, mas vamos tentar fazer uma reunião aí, com o prefeito, junto com o Lário Sambal, que se tornou variador, e o Karateka, pode nos ajudar nesse sentido, para a gente ver se a gente consegue, por exemplo, o Pará do Paiano, Mirim até Infanto, para aqui. O último aconteceu em 2005, tem muito tempo, a gente tem que ficar em Itapaiá, mas não pode ficar tanto tempo, mas as pessoas na rua cobram, e como a gente hoje tem, o Pará do Paiano, a categoria Mirim até Infanto, estamos com essa pretensão, a gente vai pedir a gente, a prefeitura, porque... se você quiser já com uma parte, a gente consegue, eu vou ver o que nós passamos, aí no doméstico. Com certeza, a gente já tinha conversado, sobre o Estíto Salvador, inclusive, lá, esse projeto para 2013, e tem tudo aí, para quem sabe dar certo, mais uma vez, só depende da gente trabalhar, e não só a categoria, até juvenil, pode até vir adulto, também, quem sabe a gente fecha, é isso aí. bom, eu vou chegando aqui, o finalzinho do nosso programa de hoje, bastante interativo, bastante participativo, e queria agradecer a vocês, Rafael, mais uma vez, parabéns aí, pelos títulos conquistados, sucesso sempre, a gente aposta em você, continua apostando, e aqui o futuro também, na academia, na categoria feminina, Emanuel aqui, né? manda um abraço, manda um abraço, eu sou a mãe, eu sou a mãe, eu sou a mãe, eu sou a Daniel também, ó, seu avô Zé, também está assistindo, eu não imagino, 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 obrigado pela participação, mais uma vez, eu não imagino, eu agradeço, e queria dar uma boa notícia, para o Rafael, de repente, que eu tenho emprego, aí na rádio, falando para as pessoas, porque é verdade, com certeza, um empresário, que possa ajudar, pode dar um emprego, para o Rafael, para ajudar ele na renda, a família dele precisa de uma renda também, de ajuda, vai ajudar ele, agora sim, seria porque quem, tivesse a decisão de ajudar, pudesse ver ele como um atleta, ajudava sempre, dando, dando, para continuar os treinamentos, porque ele estuda à noite, porque ele estuda, à noite, e tem um dia vago, para fazer, entre esses treinamentos, treinamento, aí poderia ter um trabalho, naquele horário do treinamento, ele seria dispensado, como parte do patrocínio, do apoio, então fica isso aí, e a bolo disse, que eu também lembrei de que ele vai beber, e o Boca falou, que vai ajudar mais ele, ano que vem também, cuidar, o pessoal lá, deixou a inscrição, e já prometeu que mandou, não é, Rafael? É, muito bem, mas não, com o barco, não é que mandou para você, tá bom então, obrigado gente, aqui pela participação, e Sport News, aqui na sua TV Piemonte, a gente volta amanhã, quarta-feira, com as informações dos jogos de hoje, da série B do Campeonato Brasileiro, Vitória joga sábado à tarde, às 15h30, jogo difícil contra o Bragantino, lá em São Paulo, e hoje apenas três jogos da série B, amanhã, Atlético Mineiro e Flamengo, jogo isolado, como a gente já falou no início do programa, amanhã tem todas essas informações, e mais as informações da cidade, um abraço a todos, a gente se vê, boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Brasileiros nos quatro cantos do país estão agindo para combater a dengue. São ações simples, que valem muito, que salvam vidas. O mosquito da dengue se reproduz onde há água parada. Por isso é importante agir e eliminar tudo o que possa se transformar em foco. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Tem. Se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL